Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. Vocês estão vendo aqui a nossa arena dos brinquedos giratórios na piscina? Arena aquática? Sim galera, hoje nós iremos fazer um campeonato dos brinquedos que giram na arena aquática, dentro da piscina. Só que antes eu gostaria de pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal Joga Velhote, se inscrevam lá, que é um canal de jogos que eu criei, todo dia tem vídeo, então se inscreve lá, os vídeos são muito legais. E é isso, é o primeiro link aqui da descrição e aqui em cima nos cards, beleza? Galera, o campeonato vai funcionar da seguinte maneira, temos aqui o Spinner, o Bay Warrior, a lata de lixo que gira cinza, a lata de lixo que gira marrom, elas vão batalhar entre si para ver quem sobrevive, o nosso peão de camadas, o nosso mini peão, o nosso Dizzy Dancer e esses. São basicamente esses que serão os competidores e irão batalhar na nossa arena aquática. Então se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram, que é o segundo link da descrição. Vamos lá galera, partiu para a primeira batalha do nosso campeonato de brinquedos que giram na arena aquática. Vamos lá. Aqui está a nossa arena aquática e o primeiro round vai ser entre as duas latas de lixo. Quem será que vai vencer para continuar no campeonato? Vamos lá? 3, 2, 1 e vai! Olha isso galera, ixi, uma, ixi, olha isso galera. Continua aqui a arena aquática, olha aqui ó. Lembrando que se um cair na água, a gente tirou as grades, mas se alguém cair na água, perde, beleza? Então vamos lá. Olha isso galera, como está sendo aqui a nossa batalha na arena aquática no campeonato. Olha isso, está muito acirrada galera, muito acirrada. E pode ver que como a água está um pouco balançando, pode entrar um pouco de água na nossa arena. Então isso faz parte. Ixi, olha quem perdeu. A minha perdeu, foi a lata cinza perdeu. A lata marrom continua no jogo, no campeonato e vai para mais, para a próxima batalha. Então beleza? Vamos lá, vamos só esperar aqui a lata marrom continuar aqui, que já está tipo parando. Vamos lá. Vixe, ela foi muito forte hein. Acho que o lugar da arena é na piscina. O lugar, quer dizer, o lugar da lata marrom é na piscina. Venceu ó. Venceu, muito bem. Parabéns. Agora iremos para o próximo round, a próxima batalha da primeira fase. Então galera, o próximo round é entre o Dizzy Dancer e o Bay Warrior. Quem será que vai vencer? Vamos lá? Segura aqui, que eu vou começar com o Dizzy Dancer e tu me dá depois logo o Bay Warrior, tá? Vai. Uou, me dá aqui que eu vou... Olha isso galera, olha isso aqui na arena aquática. Olha como está a batalha deles no meio. Ixi, já, já, o Bay Warrior já parou e o Dizzy Dancer ainda está girando eu acho. Olha isso, o Dizzy Dancer ainda está girando. Olha isso, está girando ainda. Uou, o Bay Warrior parou e olha o Dizzy Dancer rodando aí. O Bay Warrior parou, foi cedo. Será que o Bay Warrior não gosta de água? Hum, não sei. Então o Bay Warrior perdeu e Dizzy Dancer continua na luta, continua no campeonato. Vamos lá para o próximo round. Então galera, a próxima batalha é entre o Spinner e o Minipião. Quem será que vai vencer na arena aquática? Vamos lá? 3, 2, 1 e... Olha isso. Eita, o Spinner deu uma... Ainda continuou. Quem será que vai vencer entre os dois? Ixi, o Minipião parou. O Minipião parou, mas o Spinner continua rodando na arena aquática dentro da piscina. Olha isso galera. Ixi, olha o Minipião perdeu, mas o Spinner continua aí, firme e forte. Então o Spinner avança para a próxima fase, beleza? Vamos para lá. Vamos lá. Primeiramente, vamos soltar o Bay Warrior. Vamos lá. E agora esse aqui. Ixi, o Minipião já... Nossa! O Minipião foi jogado para fora do... Foi jogado para a água, galera. Vamos ver quem vai... Ixi, ganhou. Bay Warrior ganhou dos dois, galera. Vamos colocar aí rapidão o replay para a gente ver como o Minipião foi jogado para a água, para fora da arena. E agora, como o Bay Warrior venceu, ele volta ao campeonato. Então galera, vamos lá. Vou colocar o Peão de Camadas versus o Bay Warrior para ver quem vai avançar aqui, beleza? O que vencer vai jogar com o Spinner. Quem será que vai vencer? Bora lá. 3, 2, 1 e... Esse foi. Agora vamos... Vamos lá ver quem vai vencer. Na arena aquática. Caiu um pedaço de alguma coisa ali que eu não sei o que é. Vamos lá. Ixi, ixi! Tá. Olha aí. Quem será que vai vencer na arena aquática? Peão de Camadas ou Bay Warrior? Tá muito acirrado. Ixi! Bay Warrior perdeu! Peão de Camadas continua no campeonato da arena aquática. Então beleza. Ele vai agora batalhar contra o Spinner. E depois entre Peão de Camadas e Spinner vem Desidência versus a lata de lixo marrom. Beleza? Vamos lá. Beleza, galera. Como o Peão de Camadas ganhou, agora vai batalhar contra o Spinner. Vamos lá, Spinner. 3, 2, 1 e... Vamos lá. Olha isso. Vamos lá ver quem vai ser o último a parar. Olha isso. Nossa, tá atacando o Spinner muito. Ele tá fazendo o Spinner parar muito rápido, galera. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Nossa. Parou muito. Nossa. Olha o que ele fez. Ele parou o Spinner e continua ainda fazendo ele parar cada vez mais. Mas olha isso, galera. Esse Peão de Camadas se dá muito bem na água, hein? Na arena aquática, na arena que a gente fez na arena normal. Mas ele tá bem. Olha isso. Parabéns pro Peão de Camadas. Ele já tá na final. Quer dizer, na final mesmo. Porque agora vamos ver quem vai pra final com ele entre Desidência e a lata de lixo marrom. Beleza? Vamos lá. Então, galera. Vamos para a próxima semifinal que é aqui entre o Desidência e a lata de lixo marrom. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Nossa! Ele derrubou o bonequinho da lata de lixo no chão. Olha isso, galera. Como é que tá? Uou! Ele vai parar. Olha isso. Ele vai parar, galera. Nossa! Parou a lata de lixo, Desidência. Vai pra final. Parou a lata de lixo. Muito bem parada. E ele tá fortão ainda do Desidência. Ele continua rodando. Galera, se vocês estão assistindo até aqui e não pularam nenhuma etapa, comenta assim. É arena aquática. Beleza? Arena aquática. E agora vamos para a grande final entre o Desidência e o Peão de Camadas. Vamos lá, galera. Pra grande final do nosso campeonato na arena aquática. Vamos lá. Entre Desidência e o Peão de Camadas. Quem será que vai vencer? Bora lá. 3, 2, 1 e... Nossa! Olha isso, galera. Olha isso. Tá muito acirrada a batalha. Afinal, olha a final como é que tá indo, galera. Quem será que vai parar primeiro? Quem será que vai parar primeiro? Ixi, olha isso, galera. Olha isso. Tá muito acirrada. Quem será? O Desidência venceu. Foi o grande campeão do nosso campeonato na arena aquática. Parabéns, Desidência. Você venceu. E o nosso Peão de Camadas também mandou muito bem. Ele foi. Ficou em segundo lugar. É isso aí, Peão de Camadas. Tamo junto. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso campeonato na arena aquática. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!